Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos mergulhar na história do Titanic e explorar alguns dos casos mais estranhos e perturbadores que cercam este navio icônico. Então, se você é fã de mistérios marítimos e histórias intrigantes, continue assistindo. Antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo, ok? E agora, vamos ao que interessa. Vamos começar nossa lista de curiosidades com um único automóvel conhecido a bordo do Titanic, um Renault CB Coupé Deville de 1912. Este carro foi comprado por William Carter. Os historiadores sabiam que o carro estava no navio devido a uma entrada documentada no manifesto de carga. O carro de exterior vermelho tinha um interior elegante e assentos de couro e acabamentos em ouro. Quando o Titanic afundou na noite de 15 de abril de 1912, Carter, sua esposa e dois filhos sobreviveram ao desastre. Mas o carro afundou com o navio. Após o desastre, Carter entrou com uma reclamação na companhia de seguros, buscando reembolso pelo valor do Renault, que era de 5 mil dólares. Se o carro for algum dia descoberto, intacto e recuperável, valeria milhões de dólares em um leilão. Você sabia que o primeiro filme sobre a tragédia do Titanic foi feito no mesmo ano em que ele afundou? Isso mesmo, 1912. Apenas um mês após o desastre. O filme, intitulado Saved from Titanic, era um curta-metragem mudo, com uma atriz americana que também era sobrevivente do Titanic. Dorothy Gibson era uma atriz popular quando embarcou no Titanic. Apenas um mês após o desastre, ela co-escreveu e estrelou o filme, aproveitando o interesse público na tragédia. Infelizmente, o filme é considerado perdido, após um incêndio no estúdio em que as últimas cópias conhecidas foram destruídas. Agora, uma história de sobrevivência inusitada. O padeiro-chefe do Titanic conseguiu sobreviver ao desastre ficando completamente bêbado. Isso mesmo, no fim, ele saiu calmamente do navio que afundava e remou até o amanhecer. Charles Joggin, o padeiro-chefe do Titanic, é conhecido por ter sobrevivido ao naufrágio de uma maneira bastante incomum. Acordado pela colisão, quando soube que o navio estava afundando, Joggin começou a beber bastante. Isso lhe deu coragem para sair do navio. Joggin encontrou a tripulação do navio em desordem e sem liderança. Em vez de entrar em pânico, ele percebeu imediatamente o que havia acontecido e começou a tomar o controle da situação. Ele ordenou aos padeiros, sob sua supervisão, que levassem mais de 50 pães para o convés, garantindo que todos, nos botes salva-vidas, tivessem comida suficiente até serem resgatados. Enquanto a água gelada inundava o navio e a maioria das pessoas entrava em pânico, Joggin calmamente voltou ao seu quarto e tomou mais algumas doses de licor. Depois que o Titanic foi totalmente submerso, Joggin passou cerca de duas horas na água gelada antes de encontrar um bote salva-vidas e ser resgatado. Ele é considerado o último sobrevivente a deixar o navio, e afirmou que sua cabeça mal se molhou. Quando foi resgatado, sua única queixa médica eram os pés inchados. Digamos que, provavelmente, a cabeça também, não acham? E o que dizer da bactéria comedora de navios? Cientistas acreditam que os destroços do Titanic poderiam desaparecer até 2030, devido a uma bactéria que está comendo o navio. O nome da bactéria é Alomonas titanicae. Esta bactéria foi descoberta em 2010 e é responsável pela deterioração do navrágio. Ela é uma alófila, o que significa que prospera em ambientes de alta salinidade e se alimenta de ferro. Essas bactérias podem representar uma ameaça significativa para as plataformas de petróleo e outras estruturas de ferro localizadas no fundo do mar. Você sabia que os oficiais na ponte tiveram apenas 37 segundos para reagir antes de o Titanic atingir o iceberg? Isso é menos tempo do que se leva para amarrar um par de sapatos. Na noite de 14 de abril de 1912, o Titanic estava navegando em águas calmas e frias do Atlântico Norte. Por volta das 23h40, o vigia Frederick Fleet avistou um iceberg, diretamente à frente do navio. Ele tocou o cílio de aviso três vezes e telefonou para a ponte. Os oficiais da ponte tiveram apenas 37 segundos para reagir antes do Titanic atingir o iceberg. Eles conseguiram mudar o rumo do navio a tempo de evitar uma colisão frontal, mas a mudança de direção fez com que o navio atingisse o iceberg com um golpe de raspão. Um esporão de gelo subaquático raspou ao longo do lado este bordo do navio. Por cerca de sete segundos, pedaços de gelo desalojados das partes superiores do iceberg caíram no convés dianteiro. Essa colisão causou donos fatais ao casco do navio, levando ao seu eventual naufrágio. A rapidez com que tudo aconteceu destaca a gravidade da situação e a escassez de tempo que a tribulação teve para evitar a tragédia. O Romance Profético Cerca de 14 anos antes do Titanic afundar, o autor Morgan Robertson publicou seu romance Futilidade, que tinha muitas semelhanças com o desastre do Titanic. O romance, escrito por Morgan Robertson e publicado em 1898, apresenta uma série de semelhanças notáveis com o desastre do Titanic, que ocorreu 14 anos depois. O livro conta a história de um navio fictício chamado Titã, que afunda no Oceano Atlântico Norte após atingir um iceberg. As semelhanças entre o Titã e o Titanic são surpreendentes. Ambos os navios eram considerados os maiores e mais rápidos de sua época, e ambos foram descritos como inafundáveis. Além disso, ambos os navios afundaram em abril, após colidir com um iceberg. Após o naufrágio do Titanic, Robertson revisou seu trabalho em 1912, alterando o final da história. Algumas pessoas acreditaram Robertson com premonição e clarividência após o naufrágio do Titanic, embora ele tenha negado essas alegações. A longa espera por ajuda. O RMS Titanic afundou nas águas frias por volta das 2 horas da manhã em 15 de abril de 1912. Apesar das chamadas de socorro desesperadas, a ajuda não chegou a tempo para o Titanic. O navio estava equipado com a mais recente tecnologia de telegrafia sem fio, que permitia enviar mensagens enquanto estava no mar. No entanto, a tecnologia estava em sua infância, e os sinais de socorro concorrentes não ajudaram. Além disso, havia outro navio na área, o SS Californian, que tinha parado para a noite por causa do perigo do gelo. O operador de rádio do Californian tinha sido autorizado a dormir naquela noite. O RMS Carpathia, situado a aproximadamente 50 milhas a sudeste do Titanic afundando, finalmente veio em seu auxílio. No entanto, quando o Carpathia chegou, o Titanic já tinha afundado nas águas frias do Atlântico Norte, por volta das 2h20 da manhã. Mais de 1.500 pessoas morreram naquela noite infame. Das mais de 1.500 pessoas que morreram quando o Titanic afundou, apenas 37 corpos foram recuperados. A recuperação dos corpos foi uma tarefa monumental. Vários navios foram enviados para a área do desastre para procurar sobreviventes e recuperar os corpos. O RMS Carpathia, o navio mais próximo do Titanic quando ele afundou, foi o primeiro a chegar ao local. Mais de 700 sobreviventes foram resgatados dos botes salvavidas pelo Carpathia. Além do Carpathia, vários outros navios foram enviados para ajudar na recuperação dos corpos. Vários dias após o naufrágio, o Mackay Bennett chegou ao local e passou as duas semanas seguintes procurando e recuperando corpos da água. O navio estava equipado com caixões, gelo e suprimentos para embalsamar, e a tripulação recebeu o dobro de suas taxas normais. O Mackay Bennett conseguiu recuperar 306 corpos. No entanto, devido à falta de suprimentos de preservação, 116 passageiros de terceira classe foram enterrados no mar, dos quais apenas 56 puderam ser identificados. Mesmo assim, o navio retornou ao Canadá com cerca de 190 corpos a bordo. Os músicos heróis Os músicos a bordo do Titanic tocaram música para acalmar os passageiros enquanto o navio afundava. Os músicos são lembrados por sua coragem e heroísmo durante a tragédia. Eram oito músicos membros de um trio e um quinteto. Quando o Titanic atingiu o iceberg e começou a afundar, o líder da banda Wallace Hartley e seus colegas músicos começaram a tocar música para ajudar a acalmar os passageiros, enquanto a tripulação carregava os botes salva-vidas. Muitos dos sobreviventes disseram que Hartley e a banda continuaram a tocar até o fim. Acredita-se que só a última música foi o hino Nearer My God to Tea, embora outras fontes sugiram que foi só um belton. Um passageiro de segunda classe disse Muitas coisas corajosas foram feitas naquela noite, mas nenhuma foi mais corajosa do que aquelas feitas por homens tocando minuto após minuto, enquanto o navio se assentava calmamente cada vez mais no mar. A música que eles tocaram serviu tanto como seu próprio requiem imortal, quanto seu direito de ser lembrado nos pergaminhos da fama eterna. Todos os oito músicos morreram no naufrágio. Os cães sobreviventes Haviam doze cães a bordo do Titanic no momento de sua partida, mas no fim, apenas três sobreviveram. Esses cães estavam nos botes salva-vidas com seus donos. Um deles era um pequenês, de propriedade de Meera Harper, os outros dois eram Pomeranians. Um deles, chamado Lady, de propriedade de Margaret Heiss, e outro não tinha nome conhecido, e era de propriedade de Elizabeth Rothschild. E estes foram os dez casos mais estranhos e perturbadores sobre o Titanic. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, não esqueça de dar um like e compartilhar com os amigos. E se você tem alguma história estranha ou perturbadora sobre o Titanic que não mencionamos, deixe nos comentários. Fiquem bem e até a próxima!